Sou lisonjado, essa oportunidade que a senadora nos dá para vir aqui falar mal da Vale, acusar a Vale. Venho aqui em nome dos movimentos sociais, em particular do MST e do povo brasileiro, denunciar que a Vale do Rio Doce é uma fraude desde o seu nascimento. Antes, ela era a empresa nossa. Aí, no governo Fernando Henrique Cardoso, privatizaram de uma forma fraudulenta, porque ela valia R$ 100 bilhões contabilmente marcado, independente das reservas, e o governo Fernando Henrique entregou para o capital internacional por R$ 2,4 bilhões. Roubaram a Vale do Rio Doce do povo brasileiro. E, sintomaticamente, senador, ninguém teve a ideia de pedir uma CPI para descobrir quem roubou a Vale do povo, até hoje. Pois bem, alguns anos depois, muitos deputados, inclusive, entraram na Justiça pedindo a anulação do leilão. Já em segunda instância, aqui no Tribunal Regional Federal de Brasília, o leilão foi anulado. E essa decisão da juíza está ainda pendente na Justiça até hoje, dez anos depois. E ninguém sabe por que o processo não anda. Porque a decisão de segundo grau já era que o leilão foi completamente fraudulento. A Vale mudou de nome, ficou só a Vale. Agora, quem manda na Vale é 58% capitais financeiros que têm o Bradesco de testa de ferro, mas seus verdadeiros proprietários são americanos, de fundos de investimentos. E 42% permanece a brasileiros, seja do Fundo de Previdência do Banco do Brasil, que deveria ser nosso, e do BNDES. Pois bem, ao longo desses anos de empresa privatizada, ela vem cometendo uma série de ilegalidades que, inclusive o Carlos tem estudos e outras entidades têm estudos. Ilegalidades que ferem a economia nacional, como, por exemplo, o subfaturamento das exportações de minério, que ela usa as ilhas Caimã e subsidiárias dela nos Caimã e na Suíça para vender o minério abaixo do preço internacional. A Vale só nega impostos. O então prefeito de Paraupebas chegou a entrar na Justiça cobrando impostos atrasados no valor de R$ 700 milhões para uma única Prefeitura. O Judiciário deu o ganho de casa da Prefeitura e até hoje ninguém cobrou. Se qualquer um de nós, pobre, ficar devendo uma prestação para a Casa de Bahia, no outro dia vem o oficial da Justiça e recolher a geladeira. Agora, a Vale dever R$ 700 milhões para uma Prefeitura que tem que prestar serviços públicos, ninguém cobra. Nessa mesma situação, a Vale tenta corromper juízes, como aconteceu com o juiz do trabalho de Marabá, que várias vezes investigou e deu ganho de causa aos trabalhadores, pois a Vale teve a petulância de entrar com uma medida cautelar contra o juiz no Tribunal de Justiça de Pará, alegando que ele vinha perseguindo a Vale, porque todas as sentenças dela eram a favor dos trabalhadores. Olha a petulância, o juiz estava julgando a favor da lei e a Vale tentou afastar esse juiz, que acabou sendo transferido de Paropebas para Marabá, porque lá em Paropebas ele perseguia a Vale. Bem, da mesma forma, um ex-funcionário da Vale denunciou as práticas ilegais da Vale de fazer espionagem contra seus próprios funcionários, contra movimentos sociais e contra todos o que ela acha que pode prejudicar as suas taxas de lucro. No caso especial do MST, como o companheiro Charles, que está no filme e já denunciou, e esse ex-diretor de espionagem fez as denúncias, eles seguiram sistematicamente as lideranças da região. E depois, como que num colúio entre o Poder Judiciário e os seus serviços de inteligência, quando houve um movimento popular que mais de 5 mil pessoas pararam os trilhos da Vale, lá em Paropebas, para exigir direitos, entre eles, de ter proteção da estrada, que ocorre tantos acidentes, a Vale teve a petulância de entrar na Justiça com dois processos. Um em Marabá, contra as lideranças do MST que eles já tinham mapeado, e entrou com um processo cobrando 50 milhões de reais por prejuízo. E outro processo entrou contra mim. Eu moro em São Paulo, não tenho nada a ver com o trem da Vale. Muitos de vocês moram perto, tem muito a ver. Mas eu não moro perto da Vale, graças a Deus. E ela entrou com um processo contra mim, como responsável por ter parado os trilhos da Vale. O fato aconteceu em Paropebas, eu moro em São Paulo. E sintomaticamente o processo eles abriram no Rio de Janeiro, pedindo indenização de 5 milhões de reais, que eu deveria pagar para eles, porque eu sou muito rico e eles são muito pobres. Mas lá no inferno nós vamos se acertar com a Aniele, que era então presidente da Vale. Então, o que aconteceu? Pelo jeito tem torcida aqui o nosso time. Então, corre esse processo aí na Justiça do Rio de Janeiro. Os nossos advogados do MST, primeiro, por que eles abriram no Rio de Janeiro? Provavelmente porque no Rio de Janeiro tem uma aquisiência de poder judiciário. É lá que está o escritório deles. Eles têm contratado o melhor escritório do Rio de Janeiro, onde tem ex-ministros do STF, senador Suplicy, que trabalham para a Vale e sabem todos os caminhos das pedras, denunciado pelo Carlos Drummond. E o processo está lá. Aí, no meio do processo, os nossos advogados disseram para o juiz, senhor Meritíssimo lá, o processo tem que correr como sem custos judiciais, porque o rapaz aí, o João Pedro, não tem bens nenhum, como de fato é verdade. Bom, a empresa fez um serviço de espionagem e inteligência, e ela é muito inteligente, e durante várias semanas filmou, fotografou uma casa num bairro lá de São Paulo e mandou as fotos, anexou as fotos dessa casa, dessa mansão ao processo, provando que a mansão era minha e que, portanto, não poderia haver isenção das causas judiciais. Bom, o fato foi tão ridículo, e eles devem ter gastado tanto dinheiro para fazer essa espionagem de saber onde morava, que o que eles filmaram foi o escritório da advogacia do Luiz Eduardo Grinaldo. Eles filmaram o escritório. E está lá nos processos, como coisa normal. Então, veja a petulância dessa Vale. Por último, aproveitando em homenagem aos companheiros da Guiné. A Vale é tão prepotente na sua forma de agir que, lá na Guiné, ela se associou com picareta de Israel e comprou a licença de exploração do minério de ferro por um bilhão. Agora entrou um novo governo democraticamente eleito, que não era corrupto como o outro, e o novo governo entrou com o processo e anulou a licença, porque foi corrupção. Então, a Vale vai perder na Guiné um bilhão. E nenhum senador vai pedir CPI? Ué, também não afetou os interesses nacionais? Por que ela gastou esse dinheiro corrompendo os governantes da antiga Guiné corrupta? E aqui ninguém vai pedir CPI? Afinal, 42% da Vale continua da Previdência do Banco do Brasil e do BNDES. Então, o BNDES deveria pedir CPI para que a Vale desenvolvesse pelo menos 42% do dinheiro que ela vai perder lá na Guiné. Mas isso eu digo como exemplo da prepotência que a Vale exerce em todos os campos. Olha aqui todos os testemunhos que foram dados, do jeito que eles atuam com a Justiça, do jeito que eles atuam financiando campanhas dos políticos, do jeito que eles atuam com os movimentos sociais. Então, para encerrar, eu queria pedir aqui os senadores que aproveitem a CPI da Petrobras, já que agora ela é ampla, e façam uma pequena investigação das estripulias que a Vale está fazendo. E nós aqui, como representantes dos movimentos sociais, queremos deixar claro para vocês, nós vamos lutar dia, noite, outro dia de novo, noite, todos os dias. Vem Deus! 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 V todos os dias, incansavelmente, até que um dia a Vale seja reestatizada e que os responsáveis pelo leilão fraudulento vão para a cadeia, que é lá que é lugar de ladrão do povo, para eles pararem de enganar a nossa população e roubar, como foi dito aqui pelo Durval, que nunca levaram tanto minério de ferro do Brasil para o exterior sem que isso representasse nenhum benefício, nem para a população vizinha das minas e, muito menos, para o povo brasileiro. Por quê? Também como herança maldita do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi aprovada nessa Casa a Lei Candir e que, infelizmente, nem vocês do PT tiveram coragem de revogá-la. Porque a Lei de Candir isenta... A Lei Candir é um assalto aos cofres públicos, porque ela isenta do imposto de exportação do ICM de todas as exportações de matéria-prima mineral, do petróleo, agora com o pré-sal, e das commodities agrícolas. E, isentando do ICM, afeta diretamente a população dos estados e municípios, porque é do ICM que saiu dinheiro para pagar professor, para pagar o médico, para pagar os gastos que o Estado tem com a população. Então, o governo federal lava as mãos, não é comigo, e, lá na ponta, os prefeitos e os governadores ficam com o ônus dos serviços públicos para a população e as empresas mineradoras, começando com a Vale, ficam com o lucro. Que, para encerrar, no auge do preço da tonelada do ferro, quando estava a 200 dólares a tonelada, em 2011, a Vale teve de lucro, só no ano, R$ 29 bilhões. E não pagou nada de imposto para as populações locais, para que parte dessa riqueza fantástica pudesse representar em hospital e coisa parecida. Depois, o nosso companheiro Pablo, certamente, vai dizer a situação que está lá em Paraopebas, que é o coração da maior mina de ferro que nós temos. Então, contamos com a colaboração de vocês, para nós parar essa exploração de Minas, que o povo brasileiro tenha um controle e que a Vale, algum dia, seja ressatizada. E que vocês tratem de revogar essa lei Candir, porque as eleições vêm aí e nós estamos cada vez mais bravos. Muito obrigado.